A independência política chegou ao Brasil em 1822, mas a libertação literária dos modos europeus não acompanhou de imediato. O romantismo brasileiro tem muitas afinidades com os padrões do romantismo europeu, embora presente a figura de José de Alencar. Mas com o aparecimento de Machado de Assis, a literatura brasileira ganhou excelência literária. Nesta aula, o Fabiano inicia uma revisão da matéria. Oi pessoal, tudo bem? Voltamos à aula de hoje para rever alguns dados importantes, alguns tópicos importantes de literatura brasileira e também falarmos sobre algumas coisas interessantes da nossa terceira geração, já que lá temos Guimarães Rosa, o bruxo das palavras, o bruxo da linguagem que morreu em 67, mas deixou uma das mais instigantes produções artísticas do Brasil. Guimarães Rosa é muito importante, é fundamental e vamos ver então no fim da aula de hoje, depois de dois testes importantes sobre literatura brasileira, uma referente ao Gregório de Matos e outra referente ao Machado de Assis, vamos ver alguns tópicos importantes sobre Guimarães Rosa. Primeiramente, vamos a um teste interessante sobre Gregório de Matos. Vejam. Gregório de Matos, o que vocês acham? Apresenta na sua poesia lírica amorosa traços conceptistas. Letra A. Depois letra B. É ao lado do padre Vieira, o melhor prosador brasileiro do século XVII. Letra C. Escreveu a obra que introduziu o barroco no Brasil, prosopopeia. Letra D. Apresenta em seus momentos a medida velha e a concepção encarnalizada da mulher. Letra E. Escreveu poesia lírico-filosófica de características cultistas e a poesia sacra de tendência conceptista. Ou seja, escreveu poesia lírico-filosófica de características cultistas e poesia sacra de tendência conceptista. A alternativa correta, a alternativa E mesmo. É E mesmo. Escreveu poesia lírico-filosófica, cultista e poesia sacra conceptista. No seu somente, ele não apresenta a medida velha, apresenta a medida nova. A medida nova são os versos de Cassílubus. Gregório de Matos não apresenta na lírica amorosa a visão encarnalizada da mulher. É a dicotomia amor sensual, amor espiritual, amor refreamento, amor sensualidade. É essa oposição bem dicotômica do barroco. Não escreveu, não escreveu prosopopeia. Quem escreveu prosopopeia, obra que realmente iniciou o barroco no Brasil, foi o nosso grande escritor, Ben Teixeira, Ben Teixeira Pinto, introduzindo o barroco no Brasil. E ele não é o maior prosador. O Vieira, prosa, conceptista. E o Gregório de Matos, poesia. Os dois são os grandes nomes da literatura brasileira barroca. Ainda que o Vieira seja um autor português, é uma figura fantástica que pertence também ao mundo brasileiro, já que aqui viveu e aqui produziu muitos dos seus sermões. Então o Gregório é, ao lado do Vieira, um grande escritor, mas não um prosador, poeta. Poeta. Portanto, a alternativa E é a correta, certo? Muito bem. Agora temos um outro texto aqui, um texto interessante. Era nosso agregado desde muitos anos. Meu pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí e eu acabava de nascer. Um dia apareceu vendendo-se por médico o miopata, levava o manual e uma botica. O manual e uma botica. Para nós respondermos a essa pergunta, devemos ler com grande detença o texto e devemos nos ater a essa expressão. Era nosso agregado. Era nosso agregado. Aí a pergunta, a pergunta aos testes. Quais seriam os testes? O texto acima faz referência a uma célebre personagem machadiana. O texto acima faz referência a uma célebre personagem machadiana. É o Conselho Dutra, de Memórias Póstumas? É o Quim Casborba, de Memórias Póstumas e também de Quim Casborba? É o José Dias, de Dom Casmurro? É o Evo Neves, de Memórias Póstumas e Vidas Cubas? Ou é o Escobar, de Dom Casmurro? Como nós dissemos, a figura, o nome que nos interessava melhor era José Dias. José Dias, letra C. Por quê? Por causa da figura do agregado. Do agregado. O que é o agregado? O agregado é aquela figura que mora com as pessoas, mora com a família, mas não faz parte dela. Não faz parte da família. Então é um parente distante, um parente longínquo, que fica ali, norma e o que de favor. E o José Dias é uma das figuras mais interessantes da nossa literatura. É o agregado José Dias que, apesar de não ser da família, mora ali, né? Cureu o pai do Bentinho de uma doença, passando-se por médico homeopático. Não era nada, era um picareta, vagabundo, não era nada disso. Mas ficou amigo da família e, de uma certa maneira, como o próprio Bentinho diz, sabia opinar obedecendo. Sabia opinar obedecendo, usando seus superlativos, dulcíssimo, acérrimo, fatigadíssimo. Uma das figuras mais curiosas da fauna machadiana. Esses dois testes já vistos, vamos agora para a terceira geração modernista, a figura interessante do Guimarães Rosa. A terceira geração teria começado em 1945, segundo alguns autores, outros jamais houve terceira geração. O que vem depois de 1945 não é modernismo. Mas a crítica ainda coloca 45 e um ponto de interrogação. Não se sabe se terminou, ou se já terminou, ou se vai terminar. E a figura fantástica foi Guimarães Rosa, o grande bruxo da língua, aquele que transformou o código e a concepção da utilização dos meios de comunicação, sobretudo em relação ao sistema linguístico, a linguagem e o sistema linguístico, as possibilidades realizadas e as realizáveis. Vejam só, terceira geração modernista, o Guimarães Rosa. É universalismo mítico. O que vem a ser esse universalismo mítico? Quer dizer, mais do que o próprio Evangelho do Ramos, que nós vimos em aulas da segunda geração, o Guimarães Rosa vai mitificar o sertão, vai mitificar o regional. É uma terra abrasadora, perdida no éter, sem tempo de lugar, em que o bem e o mal lutam a última de morte, lutam a última luta. É, Deus e Satanás lutam a última das guerras. É uma mistura de romance medieval com ficção científica. São romances medievais com guerra nas estrelas. É uma mistura dessas duas coisas, em que o bem e o mal lutam o outro de morte, lutam a sua totalidade. É o regionalismo, então, do mito. Os grandes mitos do homem, o dever, o poder, a satisfação, os arquétipos, os valores que marcam o ser humano e a vida do homem, estão aqui nessa obra fantástica que começa com o Sagareno, em 1946, e vai se desdobrando ao longo dos anos. É a frase dele, o sertão está em toda parte, o sertão está em toda parte. Como ele dizia, o sertão é nunca e onde, o sertão é nunca e onde, o sertão está em toda parte, o sertão é o mundo, o sertão é o mundo. Ou seja, em qualquer lugar nós encontraremos o sertão. O sertão está dentro de nós, o sertão está fora de nós. Está dentro de nós e está fora. Ele iniciou a sua carreira de maneira fantástica, em 1946, publicando os nove contos de Sagarana. Sagarana, o próprio homem já disse, a confecção do nome já dá a doideira dele. Ele aprendeu praticamente sozinho, grego, alemão, falava várias línguas como autodidata. Esse médico, que foi mais um diplomata do que médico, colocou no idioma português, ou no idioma brasileiro, podemos ver assim, a loucura. Línguas usou as regras de formação de palavras do português, mas usou prefixos, sufixos, radicais de outras línguas, sementenas, morfemas de outras línguas que se juntam para a literatura brasileira. Olha lá, é a utilização criativa das possibilidades da linguagem. É a linguagem como sistema de possibilidades realizadas e realizáveis. Ou seja, utilizando essa concepção nova, sociuriana, que a língua é o sistema e também é a fala, e a fala é a realização das possibilidades. Mas eu posso realizar outras possibilidades previstas pelo sistema linguístico. Então vai criar palavras novas, neologismos, arcaísmos, uma loucura, obedecendo de maneira especial ao sistema linguístico. Jamais rompendo com ele, mas utilizando a exaustão, a não mais poder, ao limite, essas possibilidades criativas. A linguagem é o sistema de possibilidades realizadas e realizáveis. Certo? Ou seja, a criação de palavras novas, neologismos, arcaísmos e colocações de frases meio dominais. Ah, o sertão é nunca e onde, amar não é verbo, a luz é lembrada. Quer dizer, trabalhando muito mais com a intuição, muito mais com a percepção intuitiva do que as frases ditas de maneira explícita. Muita implicitação e muito subentendimento nós votamos na obra do Guimarães Rosa. Ele escreveu, quer dizer, estreou-se em 1946, como disse, com seus grandes contos, os nove contos de Zagarona, e vai continuar com alguns contos, mas com um grande romance, que é a obra-prima Grande Sertão Veredas. Sagarona, em 1946, certo? Saga quer dizer luta, é um radical do alemão. Urena quer dizer a maneira do, dos. Corpo de baile, Manoesão, Miguilin, Campo Geral, uma história de amor. Vai nos interessar especialmente, né, Miguilin, Miguilin, cuja história está em Campo Geral, de 1956. A Fulvestre, esse ano, pede a trajetória do Miguilin, o sonho, a descoberta da vida, e a venúncia, a vida adulta, mas ao mesmo tempo a entrada traumática nessa vida, né? Quais as outras obras do Guimarães Rosa? Em 1956, Corpo de Baile, depois vocês têm, em 1956 mesmo, Grande Sertão Veredas, né? Grande Sertão Veredas, que ele publicou em 1956, no mesmo ano, o romance, né? Romance, Primeiras Histórias, de 1962, Tutameia, Terceiras Histórias, de 67, Estas Histórias, de 69, e Ave Palavra, de 70. Essas duas obras últimas foram publicadas próximamente, já que Tutameia, a última obra que publicou em vida, né? Em vida. Vamos agora ver alguns pontos importantes da trajetória emocionada, da trajetória interessante do mundo infantil do Miguilin. O Miguilin é um menino, né, que mora lá, no Mutum, longe, né, no interior de Minas Gerais, perdido, mora com seu pai e sua mãe, é descoberto do mundo através dos traumas, dos pequenos traumas da infância. É, é descoberto da vida por Miguilin, o sonho, a fantasia, as superstições, o medo da morte, né, o medo do novo, o medo da morte, o medo do que poderia acontecer. É o Miguilin descobrindo a vida, a atração pela mãe, a raiva muitas vezes do pai que maltratava a mãe, a sua avó, não é, que era a mãe, que era a tia da mãe, velhinha, velhinha, que ficava sempre no escuro, via até no escuro, as cobras, né, as onças, as superstições de um menino e a descoberta da vida. Temos aqui a constatação de que o pai tinha ciúme da mãe, manda o tio Tereza ir embora porque os dois estavam se identificando, e a traumática, mas ao mesmo tempo interessante, é a descoberta da vida de um menino interior, não é? Olha lá, o Miguilin, o pai Bernardo, a mãe Anina, não é? Os irmãos, o Dito, seu grande irmão, é o mais novo, em que ele se identificava, que morre de tétano, não é? Morre de tétano, foi um momento trágico para a vida dele, o Tomezinho, a Chica, a Adrelina, não é? Adrelina, Chica, e outros personagens, não é? Vocês têm aí a avó Isidra, o tio Tereza, que no final a mãe fica viúva e ele se casa com a mãe, realizando um grande amor, as ajudantes, a Rosa, a Mãe Tina, é um romance interessante, sonhador, aliás, um conto, não é? Um conto, um pequeno romance, em que o bem vence o mal, o bem vence o mal, o fraco se torna forte, ou então vai se fortalecendo ao longo da sua vida, não é? O Miguilin vai para a cidade com o médico, não é? Descobre que ele é milpe, completamente milpe, ele vai para a cidade, descobre a sua vida e descobre o seu mundo, não é? Descobre o seu mundo e vai viver uma nova vida na cidade. É, digamos, a obra mais importante, aliás, uma das obras mais interessantes, segundo alguns críticos, uma das obras mais emocionadas da literatura brasileira, tá certo? A próxima aula a gente volta com mais algumas informações sobre o modernismo, sobre a realidade brasileira. Um abraço.